Salve rapaziada, é o Bebe aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez vai ser reação analisada de mais um compilation. Pô, Bebe, você só tá trazendo compilation? Ah, tá ligado, comenta aí a batalha que vocês querem, família. Que nem eu falei, eu tava meio parado aí, que eu tava resolvendo várias pendências, vários B.O., tava com sinusite, meu PC tava bugado. Nem sei que vídeo é esse aqui, que dia que tá saindo. Não sei se é sábado, se é domingo, se é sexta. Caralho, tem uma... Não sei, tá. Meu cabelo, cara, minha boca. Desgraça. Enfim, deixa o like, se inscreve, toma um monster aqui, ó. Patrocina nóis, monster. Isso aqui é M de monster, não é de faz o M não, que o Marçal se foda. Entendeu? Mas vamos ver esse vídeo aqui. E se os MCs de batalha tivessem elementos? Opa! Aí você falou minha... Se for elementos de avatar, eu sou especialista pra falar disso. Não existe ninguém na face da Terra que manja mais de avatar do que eu, isso afirmou. Agora, se for elementos em outras narrativas, em outras ficções, aí tudo bem. Agora, se for elementos pensando em avatar, o pai dá aula, hein. Vamos ver isso aqui. 3, 2, 1... Fogo, água, terra e ar. Então, junto aos MCs de batalha que mais se encaixam com o elemento aí. Sendo o primeiro elemento fogo, mano. Que são aqueles MCs que tem aquelas rimas mais agressivas. Mas o que é isso? Parece que tá realmente pegando fogo mesmo. Água são os MCs que tem, mano. Que possuem aquele flowzinho ali. São aqueles MCs que conseguem se adaptar a qualquer estilo de beat, mano. Que realmente o flowzinho parece que é uma onda sonora muito boa de escutar. O elemento terra ficou pros MCs de Fatality. São aqueles MCs que são mais constantes na batalha, rapaz. Tá, ele criou definições dele. Parece que é uma rocha chegando no MC ali. E por último, o elemento arc são os MCs de Freestyle. São os MCs que são puro Freestyle mesmo, cara. Que conforme vão pensar... Foi uma boa definição que ele deu. Como se estivesse jogando... Não foi muito ruim a definição, não. Foi boa. Muito bom de escutar. Mas eu prefiro a definição original. Deixa eu pegar aqui. Vou jogar logo vocês pra ele agora, porque ele tá realmente muito bom. Então, tamo junto e é nóis. Esse dia foi louco, hein? Eu não tô vivendo o teu medo de criança. De medo da infância, eu falo pra vocês. Eu tinha medo de palhaço e hoje eu tô matando três. Eu tô ligado, rapaz. Você tá ligado, rapaz. Hoje eu tô falando, rapaz. Essa é a minha vez pra vocês. Toda vez, todo mês. Percebi que na sul a mente tem escassez. Cada vez, como fez, mês a mês. Ano a ano, eu sou laranja. A mecânica é o carrossel holandês. Passou na café de levis que você disse que faz mais serviço. Eu não vi nada que fez, eu vando aqui além. Se quer provar pra bater, eu provo nada pra ninguém. Eu não preciso provar que sou monstro. Eu só sou monstro. Por isso freestyle eu demonstro. Eu quero que se foda. Você e todo o povo. Igual na leste, eu vou ter que carregar de novo. Você entendeu? Essa aqui é a frequência. Tendetizar a cabeça, não de falta a resistência. Cara, é Felipe, é cabulosíssimo. Então, coloca a mão no meu cabelo de novo pra você ver aqui na improvisada. Colocou a mão no meu cabelo. O que eu tenho de dread, você vai tomar de porrada. A voz do JP rachava aí ainda. E é isso. Esse aqui é algo pra mim. Ele falou pra mim pôr a mão. Fazendo rima agora é bruxa. Você não entendeu? Você se fodeu. Pus a mão. Mata a busca. Eu amo essa rima. O último vídeo tinha essa rima também. É muito bom, mano. Desculpa, você vai voltar mais cedo pra sua casa. Essa época é o dele, é muito foda. Fazendo rima, você sabe que agora eu espero. Sabe que eu já espero. Então vamos ver, cuzão, se o seu peito é de ferro. Foda, sujeito, vai lá. Respeito, pai. Fazendo rima, puta. Daqui você não sai. Malucos, você desce serranela. Você não vai roubar minha casa, tio. Você não pisa na faldela. Foda, sujeito. Eu vou tomar a camisa 10, entendeu? Você quer holocote no meio da missão? No escuro eu faço assalto e não deixo a gravação. O Felipe tem cara de psico, né, mano? Mas ele é bonzinho demais, mano. Quem conhece ele sabe que ele é muito bonzinho, mano. Eu vou te pegar essa porra aqui, você vai querer com assinatura. Ganha tudo e quem sabe ano que vem, quem tem esse favorito? Eu vou, eu vou. Campeão da FIC4. Eu tô no antagonismo e eu tô muito melhor. Falou sobre a série, gravo até que fim. Matei o Jhosa Pé, a forte da NetStreet. Sem dúvida, fazia profecia. Vai aprender que a música não é sim. O Deus isolou ou não por você do seu fim. Vai ter que bater cabeça pra poder ganhar de mim. E aí A verdade é no WeCrew O advogado típico Esse é bem feito, só que no palco Você não tá rimando direito Você não fez aula da rua Seu arrombado, primeira regra Da queijou porque tá errado Tipo assim, essa é uma rima Muito básica que o Croix fez, mas ele entregou Tão foda que não Por isso eu agito, cachorra pedigri Cachorra pede grito É, eu respeito A Sofia, mesmo se ela não Não existisse, eu não queria Cê não era cachorra, demorou Meu mano, então cachorra Lace que eu tô passando O Croix parece doido, né Não tem rima, não tem artista Então vê se cê para de gracinha Resolve olhando no meu olho, eu contra você Resolve essa rixa Tô olhando no seu olho, agora eu vou ganhar você Se mais toma dois a zero, agora você vai perder Olhou pro seu brigo No meio da briga, então olha O tiro que eu fiz na sua barriga Cara, que rima de filha da puta, mano, essa rima é... Eu carrego o seu nacional E tá aqui também Oxi Uma, calma, calma Agora vocês tão me ouvindo Nacional eu já ganhei Ele tava me assistindo Aí ele fica brabo E emocionadão Eu não sou o seu rival Eu sou a sua inspiração Fechou Tira a cara do JV, me fudir Pera aí O erro de dar grandes passos É que cê deu um passo maior do que a perna E se vocês... Contando vitória antes da hora Por isso a batalha tá sendo uma merda Ué, ele não falou que eu tava dando um passo bem maior que minha perna? Você cometeu o erro Por isso cê tá de touca Eu dei um passo maior que minha perna Cê mandou uma rima maior que sua boca É Vai onde na boca Fácil, ele tira... Ele tira muito fatality, cuzão Big Mike não conseguiu entender qual que é a fita, mano Aí não... Que quesito fatality Ninguém ganha do Big, mano É muito fatality Eu não passo pano, minha mãe passava pano E hoje eu não passo pano Nem pros erros que tem lá no Vaticano Nem pra mim não é uma opção E é por isso mesmo, né, meu mano Que pra mim cê é comédia Por isso eu dei a religião E eu amo frito Porque eles me explicaram o povo na idade mesmo Mas eu também carrego o peso da ideologia Fumiga e cigarra Porque eu trabalho cantando Você tá entendendo? Mas eu sou do saco Eu não rima nada Olha pra minha cara Hoje eu componho Sabe por que que a fulmiga carrega peso Que nem todo mundo Tem o poder de cantar pra sustentar sonho Essa rima é muito profunda O homens é muito bom também É por isso que eles são canária O Bolsonaro morto eu queria Mas a morte daquele porco da lama Não traz nenhum morto Que morreu lá na minha pandemia A morte grande do Brasil é uma vida Eu tô vendo um arrancai de mob Tem um japonês Cadê o tronco preto quebrada Sem lembrar do ano passado Que eu vim calar o ridículo Aqui é o branco, o preto e o japa Que vai tirar o seu título Apanha pro branco da roça Pro preto de gueto e fudo o japa O branco da roça Fudo é aqui na minha mão Bem-vindo do Brasil Isso é miscigenação Cara de piracicaba, mano Cara tirou os caras de piracicaba pra roça Não esqueça, você consegue entender Que quando eu ando engano Você é um cara que aqui na frente é fraude Quando alguém me fala eu te amo Eu respondo eu te amo Porque o sentimento é verdade Vai tomar no cu você arrombado Eu respondo com reciprocidade Hoje é desse jeito que eu faço Eu não tenho medo, eu boto o dedo na periga Hoje eu rimo muito como se fosse uma norte clandestina Nossa, o Shade tava feio nessa época, hein? Que cabelo é esse do Shade, mano? Não altera a hipotenusa Cês não vai ganhar de nois Só com a roupa que cê usa Eu vou matar o quarteto Das Tartaruga Ninja Com o dobro da sua rima Metade da sua mídia Metade da minha mídia Metade Vai, vai, vai Vai ser chapa Olha chata, hein, mano Ele quer se comparar ao Kroi Sem ter as metade da conquista Mas sabe qual o problema do antagonista? Ele não quer ser campeão Só quer matar o protagonista Vai acontecer Não vou deixar Ele vai, só tem dinheiro E morro na tela E na batalha bate como fosse E até o rock moldoa E tu na mano como se fosse rock dungeon Tira o meu peso como fosse rock king Até o brinqueza sabe que isso é batalha de sangue Eu vou seguir na água com o fluxo do CD Eu conheço fluxo Eu conheço jutsu Mano, eu outro, pô Ganho conteúdo E não é acústico Mano, eu sou músico Eu sei que você é um na zona E eu não duvido Mas eu quero que você Faça a rima foda Escovata, mano Mas eu quero que você faça a rima foda Escovata, mano Mas eu quero que você faça a rima foda Não é Rose E é o Dick Vigarista Não é bebida É do trap o combo Tô na batida Não negue o somo Ele adora fazer isso Você vai perder Porque não consegue o trono Já que falou que é o Dick Vigarista Tá tipo o mantra Então pegue o pombo Ele é da puta, mano Psicopata, mano Psicopata, mano Não, tu agora é um psicopata Brincou, brincou Puta, essa época era da hora Brasilândia A cara dela pensando Era o filho da puta Você fala lenda, né? Da hora Ele tá botando métrica no bagulho Calma o combo, Mara Foi aí que o grafite Começou a ter uma tensão maior Não é parceiro É porque você não tem flow E sua ideia de um cara que é páscoa O que é nítido É que eu tenho ritmo Você que é ridículo Com o beat não tem vínculo Por isso que eu posso dizer Meu mano, é o mínimo Que eu faço Pra passar por cima de você Sem pôr pra meu veículo Então você não corta a palavra Porque se ele fez Esse Lázaro Pega pro tric E ele já capotou Porque existe aquele que mata Você não entende de rima Tem o Lázaro que faz a arte Tem o Lázaro que ressoou Tem o Lázaro que ressuscita Tem aquele que mata na rima E hoje tá sempre o grafite Tem aquele que perde a vida E hoje tá sempre o preto tric Ele é que nem o tubarão, mano Sabe brincar muito com a métrica Essa época na rosa era da hora também, hein? Tem mais? Quem nasceu magrão Não virar maguila Magrão, Eduard? Não corre pra trás do alvo E nem do cara, mano Porque cê sabe que nós já te assassina Quem nasceu pra ser magrão Nunca vai ser maguila Quem nasceu pra ceguinho Morre como... Caralho Hip maguila, hein, mano Morreu Descansa em paz Não adianta ficar bravo Falei, sou vai, batalha Mano, aqui em cima do palco Se cê quiser lá é fora, mano Não resolve bem Mas aqui em cima você sabe Que eu ataquei também Bagulho é rua Essa porrada de ganhar a gangue Esse moleque ali do trap Não sabe o que é o bem Mas eu não sou comédia Não vim fazer média Eu vim pra te atacar Cê sabe, mano Eu puxo as rendas Cê falou que minha perna ia bambiar É diferente meu parceiro Só as pernas nós quebram E cê tá achando que cê é bala? Agora é, tá aqui pra fala Regrote, cuidado Cê fala Eles pensam muito sobre o que falar Sobre como puxar o grito Como se porta-ni Nesse momento, mano Como MC Eu não ligo se eles pensam Que é esquisito Vários querem se colocar Como o defensor Dos frasques oprimidos Tá ligado, mano É bem mais com trocadilho Falo sobre a vida dos amigos Quantas vidas dessa tem perdido Quantos chegam aqui dentro da roda Acham que é foda Cita várias letras de outras músicas Eu faço minha rime Ela é na hora Mesmo não sendo a mais da hora A parceira é única Sabe o que é que tem Eu tenho muito verso Muito argumento Muito pensamento Igual que você diz quebrar Meu parceiro Desde que eu nasci Eu tô me reconstruindo Desconstruindo Pra me levantar Muita ideia boa Mas tô calma e devagar E aí reizinho Me espera no seu trono Que eu tô vindo com a febre Pra tirar do seu lugar Por isso eu tô na balinha Tá improvisada Saca a katana Contra a katana Só que a tua tá enferrujada Bala, bala Namora bala Bala Ô meu bug é tchala Tchala Quando eu posso Você abre ala 7MC sempre intercala Cala Por isso que eu te calo Calo Eu não sou um vassalo Falo Tô a mais de 10 cavalos Tô pisando no teu calo Zed é engraçado mano O jeito que ele rima é cubrizado mesmo Minha rigo ou seja Minha língua sempre é venenosa Mas depende contra quem que você usa Outros para a blusa Mano acho que é um fato E quando eu sou gato Sete vidas Você é um jacaré Se não vai virar bolsa Vai virar sapato Caralho O MC tá tão travado Que não rima nada Ele é um bobo Enquanto o seu nome tá na boca Nossa, eu pensei numa rima muito foda Meu, eu pensei numa rima muito foda É o bobo do corte Já viu no Tik Tok Enquanto os MCs hoje ficam pra walkie talk Falando o meu nome Eu nem sou o rei do dope Acho que o MC precisa um photoshop Você é uma cópia Me chame de Xerox Se fosse necessário fazer um Playstation 1 Eu sou evolução Então me chame de Xbox Falou Tenta hora ganha o segundo Vamos pro terceiro Só joga o jogo Já admitiu que eu te ganhei Pois é um cuzão Eu já ganhei do Magrão Sou Big O Você falou não sabe não Até porque você poderia resolver o enigma Mas prefiro ficar por aí caçando dragão É uma comédia Eu não sei Você não tem nenhum pente Não enxerga parente Então me traz uma lente Me sinta igual Goku Segui o caminho da serpente E nada disso não fala Você não vai ter crista Pode olhar na cara Pode olhar a vista Que a sua era já passou Meu mano, então para Pois eu sou um faraó Me chame de antagonista Mas eu não sou um faraó Corre atrás pra ser um herói Parece o papel do Rodrigo Santoro Lembra do que eu falei sobre o ouro Imperador Tabelo Os novinho tá te dando Vale a pavor Essa época passou Por isso que deu caô Parece que você é tipo Da era do gelo Mas para alguém da sua era Por que que o Magrão gelou? Salve rapaziada Pô, espero realmente Se gostar desse vídeo aí, mano Foi um vídeo que demorou um pouquinho Pra fazer Normalmente eu posto um vídeo Por semana Mas esse aí demorou duas E mais era isso aí, rapaziada Quem tiver alguma coisa Pra comentar Só comentar, mano Comentário negativo Positivo Ideia de vídeo Qualquer coisa mesmo Só comente Boa, menino café Fem deus e a nós Curtiu o vídeo, hein Mas vou dar uma outra definição De elementos A definição que ele deu Dos elementos eu achei legal Ele falou que o fogo Seria algo mais explosivo A agressividade A terra Por ser algo bruto Seria o fatality A água Ele falou Que era o da De mudar De se adaptar Ali E o do ar Ele falou sobre freestyle Tipo mais freestyle Mais único Gostei da definição Que ele colocou E é muito próxima Até da definição Que eu gosto Dos elementos, né Tem uma definição Que é Pra quem nunca viu O desenho Avatar Veja Pra mim é uma das maiores Obras de arte Já criadas Apesar de ser um desenho É absurdo 61 episódios 20 minutinhos cada um Veja Tem na Netflix Tem falsificada E veja, irmão Provavelmente você deve ter visto Já episódios avulsos Quando você era pequeno Mas veja em sequência É uma obra de arte perfeita E tem uma menção Que é de um dos personagens Mais foda Que é o Tio Iron, né E ele fala A água é o elemento Da mudança O povo da tribo da água É capaz de se adaptar A muitas coisas Eles têm um profundo sentido De comunidade E amor que os mantém unidos Para enfrentar tudo A terra é o elemento Da substância O povo do reino da terra É variado e forte É persistente E resistente O fogo é o elemento Do poder O povo da nação Do fogo Tem desejo Vontade E energia Ímpeto Para conseguir o que quer O ar É o elemento Da liberdade E os nomes A água que tinha A água que tinha Na época dos dinossauros É a água que tem hoje A água Ela foi passando Por processo Por milhares de anos Em diversas situações Químicas e físicas Do mundo Mas é a mesma água Que está Desde a época dos dinossauros Até hoje É a mesma água É muito louco Então pode ter certeza Que esse monster Que eu estou tomando aqui Tem composição de urina De tiranossauro rex Tá ligado Não sei se vocês entendem O que eu quero dizer É uma brincadeira Mas a água Ela se adequa Então quem é Do elemento água São MCs que sabem Se adaptar A muitas situações E aí no meu entendimento Eu colocaria Nessa questão aí O tubarão E o grafite mesmo Eles são MCs Que sabem se adequar Bastante ao que o jogo Está pedindo Outro que sabe Fazer muito bem isso Salvador Sabe se adequar Ao que o público pede Então a água Com certeza São para os MCs Que sabem Mudar ali Pelo que precisa Se moldam De um jeito interessante A terra é o elemento Da substância Forte Aí concordo bastante Com a definição do café É paulada Aqueles lá que vem Com fatality Os caras brutos Que tomam fatality E mandam de volta Então Big Mike Neo E por aí vai Eu não estou nem falando Dos MCs que apareceu no vídeo Estou falando os que vêm Na minha cabeça Então o da terra São os MCs brutos Os caras tomam fatality Não se abalam E mandam fatality De volta Tá ligado O fogo É aqueles mais agressivos Então JP FLP CROI Todos esses Mano aí É do Elemento do fogo Poder Agressividade Ímpeto Para conseguir O que quer Então bem legal E o ar Por ser o elemento Da liberdade O que representaria Liberdade Para um MC É o cara que Como o próprio diz aqui Se desprende Das preocupações mundanas Ele não está preocupado Se ele vai acertar O fatality Se ele vai fazer A melhor métrica O melhor flow Ele vai rimar Com o que vem Na cabeça dele Ele vai fazer O máximo de freestyle Possível Então a gente pode Pensar em Liu V Pode pensar em Magrão Esses tipos de MCs Vão falando Vão falando Muita coisa Do que vem Na cabeça deles E eles vão Rimando do jeito Que tem que rimar Não fazem Muita estratégia Então Muito boas Definições Do que o Menino Café Aí fez Gostei do vídeo Dele E aí Estou dando Esse complemento Na minha percepção Baseado no que Eu sei de avatar Do que eu gosto De avatar Por isso que Mano Veja É muito bom Avatar Mas legal Gostei do vídeo Muito foda Muito foda E está ligado Fizemos inclusive Big 4 Esse ano Com a temática De avatar A aldeia Era elemento ar A leste Fogo A norte Água E o ana rosa Terra Foi muito mais baseado Pelas cores Dos logos E das linhas Do que por Identificação Pelo significado Mas bem legal Gosto bastante Da temática Dos 4 elementos De avatar E claro que Nesse vídeo Não foi com a temática De avatar Mas eu quis trazer Esse ponto Mas é isso O vídeo Muito bom Parabéns Gostei Comenta aí Quem que vocês acham Que está categorizado Nos elementos E quem que é o avatar Quem que possui Tudo isso Que a gente falou aqui Aí já é mais difícil Vamos que vamos É isso Bora que bora Tamo junto Satisfação E é nóis